É notícia na Paralimpíada de Tóquio. O Brasil fez história ao conquistar a inédita medalha de ouro no golbol masculino nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O time subiu ao lugar mais alto do pódio após vencer a China por 7 a 2 na manhã desta sexta-feira, dia 3, no Makuhari, Messi Hall C. Os gols do título foram marcados pelo capitão da equipe Romário, que fez um gol. Parazinho, 13. Leomond também fez três gols. Na modalidade com a equipe masculina, o Brasil só não havia conquistado a medalha dourada em Jogos Paralímpicos, já que o país havia conquistado a prata em Londres 2012 e o bronze no Rio 2016. Na fase de grupos, o Brasil obteve três vitórias e uma derrota para os Estados Unidos. Nas quartas de finais, os brasileiros venceram a Turquia antes de superar pelas semifinais a Lituânia, que ficou com a medalha de bronze ao vencer os Estados Unidos por 10 a 7 na disputa do terceiro lugar. O golbol foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei, 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. Cada equipe encontra com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra, há um gol com 9 metros de largura e 1,30 de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária. Esta é a vigésima medalha de ouro brasileira na capital japonesa. Agora falta apenas uma para o país igualar a melhor marca de medalhas douradas em uma única edição. O recorde de 21 ouro foi alcançado em Londres em 2012. Em Tóquio, o Brasil também já alcançou a histórica marca de 100 medalhas de ouro na história dos Jogos Paralímpicos após a vitória do fundista Yeltsin Jacques na prova dos 1.500 metros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Rede Nacional de Rádio. A maior rede de rádios do país. 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 A maior rede de rádios do país.